BRUSH RUSH RUSHER! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal BRUSH RUSH O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você está assistindo o processo acelerado de criação de uma arte digital que não foi feita em live dessa vez, essa daqui eu fiz meio que por conta mesmo era para ser alguma coisa mais rápida, eu queria só fazer um desenho mais acelerado com menos nível de comprometimento, eu queria fazer um fanartzinho aqui do novo design da Tona que é a namorada do Crash, esse daí é como ela está se apresentando no jogo Crash Bandicoot It's About Time Crash Bandicoot 4 que saiu, eu estou jogando o jogo agora, eu arrumei um tempinho para fazer isso, estou gostando bastante e é aquele negócio, essa Tona aqui é uma versão de um universo paralelo mas ainda assim, tirando as justificativas narrativas do que está acontecendo a mudança na personagem é muito interessante ela ainda retém as características, vamos dizer assim, físicas que a compunham originalmente se você lembra a ideia original da personagem Tona como namorada do Crash era ter ali uma brincadeira, uma referência junto com a Jessica Rabbit e o próprio Roger Rabbit que são ali um personagem, uma mulherona e um bichinho pequenininho é meio que essa a vibe da união desses dois personagens aqui para dentro dessa história o Crash todo tem uma conexão, tem essa intertextualidade com o desenho animado as animaçõezinhas de morte do personagem achatado, da alminha voando para fora do corpo muitas coisas do Crash foram inspiradas em cartoon clássico e querendo ou não, desde a Betty Boop, essa ideia de uma personagem mais gostosona é um negócio que é recorrente nesse universo e aqui, tanto que era um problema que dentro do mercado japonês, por exemplo a Tona foi muito mal vista, tanto que as pressões para que eles mudassem a personagem deixassem ela menos apelativa, foram tão grandes que até de uma certa forma eles falaram mano, vamos descartar ela e faz a Coco que é a personagem irmã do Crash a gente muda a ideia e vamos com isso ao invés de ficar insistindo então é interessante ver um retorno dela aqui agora por mais que ela tivesse retornado nos remakes com um pouquinho mais de personagem por trás dela isso daqui é um retorno muito diferente para a personagem eu gostei para caramba, eu consegui já jogar com ela nesse trecho aqui que acabou saindo nos trailers antes do jogo ser lançado e ela de longe é muito mais poderosa do que o Crash e a Coco ou qualquer um desses personagens jogáveis ela dá umas bicas, ela tem um gancho é muito legal, é muito legal mesmo o que eles fizeram com a personagem e fica, nesse trailerzinho, fica claro que tem um passado trágico aqui com relação ao que aconteceu com o Crash e a Coco no universo dela aparentemente o Crash e a Coco morreu e é por isso que ela está aí toda reconstruída e eu gostei bastante dessa mudança na personagem queria fazer aqui a minha versão dela e eu estou usando aqui novamente uma coisa que a gente já andou conversando aqui que são as linhas guia de perspectiva para pelo menos me dar um pouquinho mais de ambientação com relação à disposição do personagem com uma relação de câmera, de altura de câmera, onde está a câmera e como que esse personagem está sendo distorcido pela perspectiva individual de quem observa ali desse jeito pessoal, eu tenho uma notícia muito boa para dar nesse vídeo aqui já, eu já vou começar a dar essa notícia que eu e o Lailton Souza estamos desenvolvendo um curso juntos sobre ilustração digital a ideia é apresentar um monte desses fundamentos que às vezes é justamente o que está faltando para você levar a sua ilustre para um nível um pouquinho mais alto para tudo ser um pouquinho mais conectado porque faz muita diferença tem coisas pequenas que se você estiver aplicando com consistência com processo, com metodologia ali o negócio vai longe então a gente vai estar montando esse conteúdo e um dos tópicos que vai ter dentro desse curso de ilustração é perspectiva porque a gente vê que é um fundamento que às vezes o pessoal não tem noção de como aplicar e é isso que a gente quer fazer a gente não quer só tipo composição é isso e aí você fica como é que usa isso essa é a ideia a gente vai demonstrar e explicar os fundamentos que a gente utiliza para fazer pintura digital e tudo isso se você já quer reservar o seu cupom de desconto esse curso a gente está fazendo ele para lançar esse ano antes do final do ano a gente quer estar lançando ele aí então se você quiser já reservar o seu cupom de desconto já vai ser muito legal que a gente vai saber que você tem interesse a gente já vai preparar algumas coisas aí para isso mais informações vão vir nos próximos vídeos aí fique aguardando que vai ter coisa legal esse vídeo aqui né esse não é um bom exemplo de uma ilustração completa mas é um bom exemplo da aplicação de alguns dos princípios que a gente vai estar ensinando lá com muito mais detalhe indo realmente na minúcia ali do nosso processo certo? essa arte aqui pessoal como eu falei para vocês a aceleração dela está muito menos extrema do que algumas que a gente tem aqui no canal porque eu fiz esse projeto em 50 minutos né eu terminei esse desenho em 50 minutos isso me deixou pensando assim sobre tempo e de como que você usa o seu tempo para fazer uma ilustra né você ainda experimenta muito ou você já tem um processo um pouquinho mais consolidado eu acho que isso é interessante para a gente pensar uma coisa que é muito comum naqueles naquelas tabelinhas de comissões é variar o valor do seu trabalho da sua arte do seu tempo ali também baseado na complexidade da finalização que você está fazendo você tem isso você tem níveis diferentes de finalização de complexidade que você consegue trabalhar e quanto tempo você demora em média para fazer isso ou aquilo eu acho que essa noção é muito boa para você conseguir se avaliar em questão de valores também porque aí quando alguém joga uma ideia e quanto custa fazer não sei o que você não fica tipo perdidaço sabe essa noção de normalmente para fazer um personagem com um estilo de finalização simples de corpo inteiro dentro desse negócio onde o design já está pronto uma hora talvez é algo que eu hoje consiga fazer esse número certamente era maior dois três ou quatro anos atrás mas poder ter essa noção acho que é algo muito bom tem ilustras que a gente fez aqui no canal que são aqueles que tem cenário que tem uma composição que tem que criar o conceito dos personagens que vão estar ali dentro e tem mais de nove horas dez horas né dentro de uma arte só e eu sou um cara me chamam de rápido e eu realmente não consigo ficar muito tempo dentro de uma ilustração só tem gente que fica meses dentro de uma arte só eu não tenho essa paciência nem essa disponibilidade porque aqui no youtube também a minha ideia é fazer e trazer para vocês verem de alguma forma e a aceleração não pode ser tão bizarramente extrema então eu sempre me limito ali né eu sinto que eu tenho hoje mais ou menos assim artes que eu demoro uma hora artes que eu demoro três horas e artes que eu demoro umas nove horas e elas são bem diferentes dentro da minha cabeça assim e eu consigo planejar o que que eu quero fazer hoje né até onde eu vou qual que é o nível de envolvimento que eu vou estar trazendo aqui e acho que isso é legal você ter um pouco mais desse controle do como você tá trabalhando e fazendo essas coisas dominar estilos de finalização diferentes também é uma boa sabe aqui eu tô assim ó eu não vou ficar pensando em transição de soft edge hard edge porque eu vou fazer tudo sem linha sem contorno eu tô pensando como é que eu posso aprender a finalizar com contorno de um jeito que fica legal de um jeito que vale a pena e é por isso que eu tenho estudado bastante no tradicional nas últimas lives se você tá acompanhando lá no canal da Twitch você provavelmente já viu que eu tô fazendo bastante coisa diferente com relação a finalização com linhas e tudo mais porque eu quero aprender formas diferentes de trabalhar e dependendo do projeto finalização com linha ela não demora menos ou mais do que um trabalho pintado né isso é uma coisa que a gente acaba fazendo de alguma maneira né em alguma medida a gente imagina que o trabalho com contorno ele é mais rápido do que um trabalho com pintura finalizada cheia de transições e tudo mais mas dependendo do projeto isso não é verdade e eu tava pensando também numa outra coisa é a gente tava vendo que alguns programas eles contam o número de cliques que você dá pra finalizar uma pintura normalmente quando a gente vê aquela imagem cheia de rachuras desenhada tradicionalmente a gente fala nossa que trabalho impossível de ser realizado é e aí quando a gente vê uma pintura digital a gente as vezes não tem essa noção também sabe da do tempo que aquilo leva ou na verdade quantos cliques você deu porque necessariamente num trabalho tradicional ou digital que é rachurado que ele é desenhado tradicional mais ainda né você sabe que cada uma daquelas foi uma riscada quanto tempo cada uma daqueles risquinhos levou pra ser feito e como que aquilo aconteceu né um monte de risquinhos numa tela assusta e parece um trabalho impossível de ser concluído uma pintura digital as vezes você não tem essa noção então parece ter sido mais fácil também essa essas a forma como a gente percebe o esforço dentro de um trabalho é algo muito interessante porque ele nem sempre reflete a verdade de quem tava produzindo aquilo é o que a gente comete muitas vezes com arte abstrata eu também cometi isso recentemente numa live que é de parte abstrata não pode ser tão difícil né a gente faz isso normalmente a gente faz isso como justamente na área em que a gente tem menos participação em que a gente fez menos coisas que a gente não tem experiência porque aí a gente fica pra nossa imaginação supor o que é o que não é e a nossa imaginação como você sabe eu confiro pouca eu confiro pouco valor pra nossa imaginação ela é uma ferramenta muito boa mas muitas vezes ela não é a coisa mais importante né o mundo do desenho ele não é um mundo só das ideias ele também é um mundo de técnica de conceitos de métodos de fundamentos e de muita prática muita muita prática que é o que vai levar você a fazer alguma coisa com isso daí teve outras conversas muito legais que a gente teve em lives recentes que eu também quero trazer aqui pro canal talvez transformando em vídeo pra gente conversar sobre elas de uma forma mais sucinta tem muita gente que não tem o tempo pra sentar e assistir uma live de quatro horas eu entendo isso e eu tô gostando de trazer conteúdos das lives que ocorrem na outra plataforma aqui pro canal também eu acho que tá sendo algo realmente divertido certo? com esse desenho aí eu quero que você reflita mais ou menos sobre esses assuntos também você consegue criar na sua cabeça uma distinção de quanto tempo eu levo pra fazer cada tipo de finalização e por que que eu levo todo esse tempo dentro daquela finalização eu acho que isso é algo realmente importante você vai começar a ver com outros olhos o trabalho de outras pessoas também o ponto que eu tava fazendo com a rachura no tradicional e uma pintura digital é que às vezes esses dois trabalhos tem o mesmo número de clicadas ou de rabiscadas sabe? um projeto de pintura digital às vezes você passa duas, três, quatro vezes em cima daquela mesma área fazendo outros detalhes e pinturas e coisas ali então não deixa a aparência de um desenho te enganar sobre a complexidade dele mas tenha noção do tempo que você leva pra fazer cada uma dessas coisas certo? vamos sair do mundo da imaginação e da suposição e vamos fazer testes práticos gravar gravar um processo de desenho se você não fez isso ainda é algo que ajuda muito a você ter noção de nossa, é assim que eu faço especialmente quando você acelera um pouco esse processo você descobre muito rápido algumas coisas sobre o seu próprio método esse daqui foi um processo muito direto onde eu um rascunho base pensando no grid não explorei muitas outras possibilidades peguei uma pose basicamente a pose que ela já executava ali dentro do dessa animação e eu só tentei botar tudo na minha visão o meu ângulo a minha perspectiva fazendo ali do meu jeito eu gostei bastante do resultado foi um negócio assim com menos ousadia mas direto ao ponto e acho que isso também é algo que vale a pena a gente está desenvolvendo e pensando não é só porque cada desenho pode ter o seu objetivo nem tudo precisa ser a maior ilustração do mundo e essa é a nossa tona pessoal espero que vocês tenham curtido este vídeo aqui espero que você tenha percebido algumas das coisas legais que a gente fez com perspectiva alguns dos conselhos que eu tenha dado aqui hoje espero que tenha feito sentido para você não deixe de me seguir nas outras redes de acompanhar as minhas lives que eu faço na outra plataforma e a gente se vê no próximo vídeo pessoal muito obrigado valeu e falou tchau